Foi lançado hoje o laboratório virtual da Academia Chinesa de Ciências Agrárias aqui no Brasil. O centro de pesquisa é fruto de uma parceria entre Brasil e China para trocar experiências na área agrícola e aumentar a produção no campo. Em abril do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou o laboratório virtual da Embrapa, o LABEX China, na sede da Academia Chinesa em Pequim.